Foi realizada hoje em Frutal, interior de Minas Gerais, a reconstituição de um crime que chocou o Brasil. O assassinato de Kelly Cristina Cadamuro, a estudante que deu carona para um desconhecido por conta de um grupo de WhatsApp. O suspeito que confessou o crime deu detalhes de como matou a garota. Algemado e encapuzado, Jonathan Pereira do Prado foi levado até a estrada que liga Frutal, a Itapajipe, no interior de Minas Gerais. Local onde ele surpreendeu, roubou e matou a estudante Kelly Cristina Cadamuro. Jonathan reviveu cada passo dos momentos finais daquela noite. Uma policial civil fez o papel da vítima. Durante duas horas, o suspeito que confessou o crime mostrou para peritos, policiais e jornalistas que acompanhavam o trabalho como tudo aconteceu. O investigado contou que pediu para a estudante parar o carro e, neste momento, deu uma gravata que deixou a jovem inconsciente. Foi neste local que ele ainda deu um soco no rosto da vítima e amarrou as mãos e o pescoço dela. Daí para frente, ele é quem começou a dirigir o veículo. Ele delineou de maneira bem detalhada cada passo dele, cada agressão, como conduziu, como carregou. Então, ele teve uma participação decisiva e bem ativa nessa nossa diligência. Kelly foi jogada desmaiada no banco traseiro e Jonathan, que conhece bem a região, veio para esta estrada de terra. Na versão de Jonathan, ele teria arrastado a Kelly por vários metros, ainda amarrada e desacordada por este pasto, até chegar àquela mata e a abandonou com parte do corpo dentro de um córrego que passa por ali. Ele fala sem demonstrar qualquer tipo de emoção, que usou o celular para ver o rosto dela e, como achou que a jovem estava morta, a jogou no rio. Foi nessa hora que, segundo ele, a calça dela teria saído. O suspeito nega que tenha praticado o estupro. Nós constatamos que alguns elementos realmente batiam com o que ele tinha colocado, alguns outros elementos ele também estava em dúvida. Então, tudo isso vai ser feito agora com análise técnica, com a elucidação dos elementos, para poder realmente chegar a essa conclusão. Kelly ofereceu carona de Rio Preto à Itapajipe, em um grupo de WhatsApp, como ela sempre fazia. O que ela não esperava é que um fugitivo, beneficiado por uma saídinha temporária, fosse seu último companheiro de viagem. Ninguém levanta a bandeira de progressão de regime na sociedade. A sociedade levanta a bandeira de contra a impunidade, contra a insegurança. Por que os nossos congressistas até hoje não tomaram uma atitude para mudar a legislação penal, endurecer mais as regras, principalmente para progressão de regime e livramento condicional? É, agora a polícia deve concluir o inquérito e enviar ao Ministério Público. Jonathan deve responder por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e por crime sexual, caso o exame feito pelo IML comprove o abuso.